Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Viviane Fernandes trazendo mais uma dica de games do Play Store. Esse aqui é o Mergen, seria mesclando a pousada. Começando aqui, aparece essa ratinha, que bonitinha. Vamos lá, cozinhar. Toca no presente de recompensa, pra você ver o que tem dentro. Então vamos clicar aqui no presente. Agora, temos dois itens idênticos. Arrasta e larga para misturá-los. Então vamos aqui, arrasta aí. Ok. Show. Clicar nela de novo. Ah, veio mais um presentinho, que é outro gelinho igual. Os itens ensacados estão fechados. Ah, legal, tá tudo dentro do saquinho, entendi. Mistura para abrir os saquinhos. Então quando a gente tem um que não tá no saquinho, a gente vai misturar com o que tá no saquinho pra abrir o saquinho. Tá, fizemos um recipiente. Ótimo. Toca para tirar os itens. Ah, ok. Fizemos uma culeira, né? Opa, ovo. Legal. Agora vamos aqui. Aqui seriam os pedidos. Vamos clicar aqui nos pedidos. Vamos completar aqui, ó. Ah, a lhama. A lhama pediu o ovinho. Vamos dar o ovinho pra lhama. Completar, ok. Tá. A princípio, gente, a gente tá no tutorial. Vou pegar o ovo, a gente pode botar no armazém. Legal. Vamos clicar no... Bom, a gente coloca no armazém pra poder dar espaço, por enquanto. Tá, pegamos mais um aqui, ó. Ok. Ele quer... Eita, agora aqui é mais complicadinho. O que que é isso aqui que essa raposa aqui é? Caramba. Ih, tem coisa pra caramba pra gente fazer, né? Clicar nela aqui de novo. Clicar de novo. Ela tem presente. Clicar aqui no ovo. Vamos tirar esse ovo aqui do... Ah, legal. Vamos, já pegamos um. Pegar mais um aqui. Gelinho. Vamos abrir mais um espaço. Vamos abrir mais outro espaço. Ok. Pronto. Conseguimos mais essa missão. Completa. Legal. Bom trabalho. Os clientes foram todos servidos. Toca no botão de acabar nível para continuar a aventura. Vamos lá. Acabar nível. Acabamos o nível. Primeiro nível. Nível completo. Legal. Prévia do episódio. Continuar. Ah, tá. Agora eu tenho que terminar de montar esse quebra-cabeça aqui. Tem que aparecer esse quebra-cabeça, né? Pra poder ver que episódio é de... Junta 20 estrelas para abrir o baú de estrelas. Ah, legal. Então a gente tem que juntar aqui o baúzinho. Tá, vamos clicar aqui no... Tá mandando clicar. Remedi... Ah, a gente ganhou aqui. Reputação. Junta emblemas roxos para aumentar a reputação e ganhar estas recompensas. Então vamos remedicar a nossa recompensa. Então tudo aqui parece que tem recompensa, né? Tem aqui também... Gente, peraí. Vou fazer uma coisa que eu sempre faço. Configurações. Aqui. Ok. Infelizmente, vou ter que tirar a música. Vamos ter que jogar sem áudio, porque esse áudio, essa musiquinha tá bem triste, né? Mas vamos lá. Vou clicar aqui nessa cartinha. Recebido hoje, tal, tal, tal. Espírito ao dia. Aqui tem uma cartinha de bem-vindo, tá? E vocês vão ler. Se eu ficar lendo aqui, vai atrasar o nosso jogo. Vou aqui agora nesse livrinho que tem um pontinho vermelho. E tá indicando que a gente tem que entrar pra poder ver alguma coisa. Bom, aqui são os presentinhos que nós ganhamos, então são coisas que a gente já abriu. Então vamos clicar neles. Todos eles a gente vai pegar as recompensas. Aqui é bom que a gente já sabe o que a gente já pegou. Gelinho, cupo de gelo, balde, refrigerador, que seria o cooler, né? Bacon, salsicha. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Laticínios. Ovo, ovo frito e ovos mexidos. Legal. Caramba, gostei desse jogo. Caramba, vale a pena você baixar. Bom, pelo menos até agora não apareceu comercial, né? Não, agora eu não posso nem falar muito. Porque todas as vezes que eu falo alguma coisa de comercial, daqui a pouco aparece a porcaria do comercial e atrapalha o nosso jogo. Vamos aqui jogar nível 2. Eu gostei muito desse joguinho, mas vamos lá. Dois ovos aqui, ó. Vamos começar agora. Abrir o que a gente tem que abrir. Opa, energia. Cubinho de gelo. Opa, balde. Tá, bacon. Vamos parar aqui. Então, vamos lá. Ovo. Vamos abrir as coisinhas que estão dentro dos saquinhos pra nos ajudar. Vamos ver aqui. Cubo de gelo não tem aqui. Vamos aqui no balde. Vamos juntar o culo aqui, o culo. Aumentamos o culo. Fizemos um frigorífico velho. Ai, que legal. Tempo de carregamento, volume. Tá, toque para continuar. Então, vai vir mais coisas aqui. Vamos jogar ele aqui pra baixo, pra não atrapalhar a gente aqui em cima. Aqui é um caixa de energia. Abra para obter itens de energia. Eu não vou abrir isso aqui agora, porque se tiver um outro, eu junto com esse pra ganhar mais energia, né? Como a gente está mesclando os itens, então a gente não pode fazer isso agora. Bom, essa estrelinha aqui é a mesma coisa, tá? Então, vamos esperar aparecer mais uma estrelinha. Não tem mais nada aqui. Então, vamos... Ah, aqui é o buco. E vamos abrindo devagar, tá, gente? Pra poder a gente não... Ih, eu não dei pra mais. Ó, todas as vezes que a gente clica, lá em cima a gente vai perdendo energia, tá? Opa, abrimos mais um aqui. Ok. Já liberou aqui um... A coelhinha pediu aqui os panados. Legal. Vamos lá. Mais coisas. Opa, tá me dando energia aqui. Deixa eu pegar esse ovo aqui e trazer pra cá. Vou clicar aqui. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Bom, deu duas recompensas pra gente. Mais um coolie. Uma bandeja. Vamos abrir essa bandeja. Legal. Abriu outra aqui do lado. Ih, mas essa é muito grande. Vamos lá. Opa, legal. Quando a gente clica aqui e abre o saquinho que está em volta das caixas, as caixas abrem. Legal. Prateleira de parede com gaveta. Legal. Vamos lá. Eu vou jogando aqui, galera. Depois, lá pro finalzinho eu volto. Então, a gente vai fazendo aqui a fusão. Eu achei o máximo esse jogo. Muito bom. Um, eu acho que a gente vai fazer aqui. E aí E aí Galera, voltando aqui, né, pra falar com vocês, eu cliquei aqui e ele tava com um reloginho, então ele vai demorar alguns minutos pra ele poder me liberar aqui de novo a gaveta pra eu pegar os talheres. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um impulso aqui, tá pedindo pra gente assistir um comercial, então eu vou assistir pra poder adiantar aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? E ele não me deu mais comerciais, eu assisti aqui a 5 comerciais pra adiantar bastante aqui o nosso relógio, adiantou aqui um pouquinho, mas ele não quis me dar mais nada aqui pra eu adiantar. Então no caso eu teria que assistir no caso 6 comerciais, mas ele não tá me dando 6, ele me deu só 5, tá? Então eu vou tentar aqui adiantar alguma outra coisa pra gente finalizar o nosso game, finalizar o nosso vídeo, né, o nosso game não, não é o nosso vídeo, é o nosso game também, né, a gente vai ter que parar aqui e continuar uma outra vez. Mas eu gostei bastante, achei bem legal, então vamos aqui fazer o que ele tá pedindo por enquanto, vamos, vamos mesclando aqui o que a gente pode, tá? Nós temos aqui 62 de energia e vamos mesclando. Por enquanto a gente só tem essa aqui da lhama, a lhama precisa de um garfo e eu tô tentando aqui achar esse garfo. Ai, 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 gente. Vou aqui, vou mesclando e já volto. Então, pessoal, tá bem demorado, demora bastante. Ele concluir, porque ele tá pedindo aqui que a gente gaste, né, diamantes, a gente tem 100 diamantes ali. O ideal é você não gastar, tá? Só se for realmente você precisar. Eu não vou demorar muito porque o vídeo vai ficar um pouquinho grande, né, então vou tentar enxugar o máximo aqui. E daí vocês vão ter que esperar ou não gastar o diamante de vocês, tá? Eu não vou gastar de início. Aí aqui tá dizendo, olha, aqui tá clicado em cima da salsicha. Na salsicha eu também posso vender, tá? Eu posso vender meus itens. Se eu tiver muito e não souber o que fazer pra poder pegar dinheiro, pra poder fazer a troca de algumas coisas, eu posso vender, tá? Tá aqui, ó, salsicha, carnes, nível 2. Eu posso vender. Só que é bem baratinho, é 2zinho só. Então, bem pouquinho, né, que você paga. Ele tá quase chegando já no limite aqui pra poder habilitar aqui pra gente jogar. Aqui, ó, saltar grátis. Vamos aproveitar esse saltar grátis aqui. Legal. Show de bola. Então, a prateleira de parede com gaveta, ela já tá aqui, já liberada. Então, vamos aqui pra gente finalizar o nosso game. Vamos pegar aqui, ó. Vamos ver aqui, a gente precisa de um garfo. Só que a gente precisa de um garfo. Não aparece o garfo. Opa, o garfo. Vamos entregar a lhama. Ok, acabar nível 2. Muito massa. Prévia do episódio, mais um pedacinho. Vamos continuar. Vamos aqui. Nível 3. Pra gente finalizar o nosso game. Vamos ver aqui, ó. A lhama tá pedindo... Ih, caramba, ó. Agora é o hipopótamo. Ele tá pedindo leite. A coelhinha tá pedindo... Vamos lá. Vamos aqui finalizar o nosso game. Vou pedir ver aqui o que ela tá me dando de brindes. Vamos aqui tirar as coisinhas do saco. Desempatar o que a gente puder. Batedeira, legal. Bora aqui. E a energia também, hein. Pra poder pegar mais algumas coisas. Vamos aqui, desempapar isso aqui. Aqui, pra poder abrir ali. Legal. Muito legal. Vamos aqui pro próximo. E eu vou deixar o restante, gente, pro próximo vídeo. Senão vai ficar muito grande. Vou parar aqui. No próximo vídeo a gente continua. Provavelmente eu vou dar uma adiantada. É óbvio, né? Porque, gente, eu não consigo. Esse jogo aqui, ele é viciante. Quando começa, não dá vontade de parar. Ó, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Complicado. Eu tenho problema sorríssimo com isso. Vamos lá. Vamos aumentar a geladeira. Freezer aqui. Vamos pegar aqui. Legal. Figorífico retrô. Gaveta. Vamos pegar a gaveta. Melhor a gaveta aqui. Legal. Mesinha de cabeceira. É isso, cabeceira? Caramba. Olhei rápido. Agora eu não sei se era isso mesmo. Tava escrito, né? Isso aqui também a gente já pegou. Então vamos pegar essas estrelinhas aqui. Peraí. Deixa eu fazer um esquema aqui pra ver se dá certo. Eu acho que não dá não. Porque acho que é só de dois em dois. É só de dois em dois. Vou pegar um, amantei aqui a estrelinha. Vamos abrir mais uma gaveta. Beleza. Vamos botar aqui uma colher. Caramba, gente. Eu vou finalizar o nosso game. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da gameplay de hoje. Se vocês gostaram, deixa seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho pra receber as notificações do YouTube. Toda semana tem vídeo novo no canal com dicas de games do Play Store. Comenta o que você achou. Compartilhe nas suas redes sociais pra dar uma engajada no canal. E até o próximo vídeo, galera, com mais dicas de games do Play Store. Tchau, tchau. Tchau, tchau.